O Ângel do Senhor anunciou a Maria e ela conseguiu, que recebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, volopedimos. Nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos da sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã que nos acompanha no Ângelos, com alegria, queremos entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde você se encontra neste momento. E ao longo desta semana, nós queremos refletir sobre um tema importantíssimo, nesta Hora da Ave Maria, um tema que a nossa Igreja está refletindo, a Igreja Católica. Nós queremos falar sobre a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade acontece no período da quaresma. Ora, e poderíamos perguntar a você e a todos aqueles que nos acompanham, o que é quaresma? A própria palavra é carregada de sentido. Quaresma nos faz pensar e refletir nos 40 anos que o povo de Deus, no deserto, estava à procura da terra prometida. Nos faz pensar e recordar os 40 dias que Noé ficou na arca. Nos recorda também os 40 dias que Jesus foi para o deserto de Judá. E ali ele fez aquilo que nós queremos fazer também na quaresma. O que se faz na quaresma? O trepê quaresmal. Oração, jejum e caridade. Como que está a sua vida de oração? Essa oração do Ângelus quer entrar onde você está agora para te fazer um questionamento. Como que é a sua vida de oração? Santa Teresa de Ávila dizia que a oração é um ligar-se a Deus. Nós não podemos ficar sem oração. É como elos de uma grande corrente que nos une a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a oração é um olhar em direção aos céus. É um grito de alegria ou de dor em todos os momentos da vida. Santa Teresinha vai dizer que a oração, ela expande a nossa alma. Abre o nosso coração e nos une a Deus. Ou seja, sem oração não podemos viver. Tempo também de jejum. Jejum na teologia nada mais é do que um reforço pedagógico para educar a nossa vontade. Quem começa a fazer jejum desde criança vai perceber que ao longo da vida a vida nos pedirá grandes renúncias. E tempo também de caridade. Caridade para com você e para com os irmãos. E neste tempo de caridade nós iremos refletir sobre viu, sentiu, compaixão e cuidou dele. Fraternidade, vida, dom e compromisso que traz essa bela oração. Deus nosso Pai fonte da vida e princípio do bem viver criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dá-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos, das nossas irmãs sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dá-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias que compadecidas vejam, se aproximam e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria a Senhora da Conceição Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres Anjo Bom do Brasil Por Jesus, o Filho Amado no Espírito Senhor que dá a vida. Amém. Este programa é patrocinado pela Loja Catedral Artigos Religiosos aqui da cidade de Juiz de Fora. Amanhã nós vamos continuar com o tema sobre a campanha da fraternidade trazendo assim reflexões sobre este tema importantíssimo. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de Santa Dulce dos Pobres a nossa Santa Brasileira que viu e sentiu compaixão como o bom samaritano abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Até amanhã, meu irmão e minha irmã Louro Bell Amém 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 Legenda Adriana Zanotto